Se crerem, em meu nome expressarão demónio Falarão novas línguas Verão as mãos sobre os infernos E hoje orarão Cristo, Cristo em vós A esperança da glória Cristo em vós Cristo em vós A esperança da glória Cristo em vós A esperança da glória Cristo em vós A esperança da glória Cristo em vós Cristo em vós A esperança da glória Cristo em vós A esperança da glória Cristo em vós, a esperança da glória Cristo em vós, a esperança da glória